Lembra sempre que o diferencial do seu negócio não é a sua qualidade, a sua qualidade é a sua obrigação como profissional. Ah, o meu diferencial é porque eu utilizo produtos de qualidade. Não, você utilizar o produto de qualidade é a sua obrigação, não é seu diferencial. O que mais do que isso você precisa levar em consideração quando a gente quer oferecer um atendimento 5 estrelas? Você sempre pode se diferenciar com posicionamentos diferentes, de coisas simples, mas que você incrementa algo a mais. Uma coisa interessante para vocês pensarem e começar a ver a forma como vocês vão praticar tudo isso, muitas vezes não é você sair comprando tudo, vai colocando em prática aos poucos. O primeiro ponto que vocês precisam mudar é a visão. Você está inspirando outra mulher a se cuidar? Você está inspirando da sua forma de aparecer nas redes sociais, da forma como você aparece para seus clientes? Esse é o primeiro ponto onde você não vai precisar investir, nada. Tudo que vocês colocarem em prática, o ROI vai ser gigantesco. O retorno sobre o investimento daquele produto ou daquele posicionamento é grande porque você vai aumentar a fidelização de clientes, a indicação de futuras clientes. Então, como é que a gente consegue medir o retorno? Ah, eu comprei um produto que me custou R$40. Poxa, mas você já fez 20 sobrancelhas com ele a R$20 cada sobrancelha. Você já fez R$400. Então, pensa muito bem no ROI. Às vezes, vocês... Ah, eu não vou investir nisso daqui porque isso daqui é caro. E aí volta. Lembra sempre? Se você acha caro investir em materiais de qualidade para você atender as suas clientes, você não pode reclamar quando as suas clientes acharem caro o seu atendimento. E aí volta. E aí volta. E aí volta. E aí volta. E aí volta.